E agora o nosso programa chega aqui na Estofaria E hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho de vocês em Berger, não é, Joyce? Isso, né? Porque a Berger é uma poltrona muito tradicional. Quem conhece o conforto de uma Berger sabe o quanto é gostoso a gente sentar, descansar, ver televisão. Ou também em escritórios, consultórios, elas são muito usadas, não é? São muito usadas. O pessoal gosta da Berger sob medida. A Elis vem aqui e pede pra nós fazer sob medida. E daí vocês que fazem até a estrutura dela, toda ela? Toda a estrutura. O tamanho que o cliente quiser a gente faz. Faz ela em couro. Essas duas aqui foram produzidas toda a madeira dela. Foi colocado couro, foi colocado a taxa, o velho, o pé de pandelli dela também. Às vezes a pessoa quer um pé mais alto, um pé mais baixo, um pé mais grosso, um pé mais fino a gente faz. Vocês têm vários tipos de Berger, não é? Tem tamanhos menores, tamanhos maiores. Essa orelha também muda, que agora nós vamos pra essas aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui ela já tem, eu acho que um... Eu não sei se tem alguma característica de centro, não é? É diferente, né? Com a orelha pra fora, com essa taxa trabalhada do lado de fora, ó. Gente, ninguém faz capitoneia como a estofaria Venturini. Ninguém. Porque o trabalho de vocês, assim, é super reconhecido pelos decoradores, epitetos, antiquários, não é? Sim. Olha aqui tudo que chegou de couro. Esse couro aqui, ele é todo encerado, não é, Joyce? Todo encerado, todo parafinado, ó. Tá? Mas a estofaria Venturini também trabalha com todos os tipos de tecido. A gente não precisa nem comprar, né, Joyce? Não. É só trazer direto aqui. Vários catálogos direto aqui. Tem todo tipo de tecido. Pois é, e agora nós vamos mostrar um outro trabalho que a estofaria Venturini faz e que é apaixonante, que é a confecção de imóveis e também restauração. Olhem que essa mesa, ela é toda patinada. Toda patinada. E em cima ela tem um tampo de madeira de demolição, não é, Joyce? Sim, a gente botou o tampo de madeira de demolição. Foi toda tratada e selada essa madeira conosco. E essa mesa ainda abre, gente. Nós não vamos abrir porque a gente, nós somos mulheres. É, dá. Não é? E nós precisaríamos de um homem pra abrir. Então, esse aqui é mais um serviço. A estofaria Venturini também faz, dora os móveis. Pra quem gosta de madeira dourada com folha de ouro, não é, Joyce? Isso mesmo. E hoje nós vamos apresentar também um trabalho diferenciado da estofaria Venturini, que são as cabeceiras. Claro que isso aqui é só um exemplo, não é, do tipo de capitonê que pode ser feito. Mas aquelas cabeceiras fofas, maravilhosas. Pra deitar na cama e se encostar maravilhosamente. É, e vocês fazem tanto aquela que vai de uma parede a outra, não é, até aquela que vai até o teto. Até o teto. Daí depende do gosto do cliente, não é, Joyce? O cliente também gosta de fazer a parede toda em capitonê. Aí a gente trabalha com o capitonê, que esse aqui é 14 por 26, e também com o capitonê miúdo. Não, falando em capitonê, é estofaria Venturini. É, não tem problema. Gente, a gente fica com tanto orgulho de poder divulgar o trabalho deles. Vocês não têm noção, pra mim é uma honra eu estar aqui e poder divulgar o trabalho de pessoas que fazem tão bem, com tanto carinho e com tanta dedicação. Serviço assim que nunca tem reclamação, não é, Joyce? De excelência. É isso aí. A estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. É muito fácil de achar do lado direito. Você pode vir até aqui ou eles vão até você. Falou em imóveis, falou em estofaria, falou em atividade, é aqui na estofaria Venturini.